Até 3 mil reais, mesmo se a pessoa estiver com o nome negativado. Veja nesse vídeo como sacar o dinheiro. Se você ficou interessado, vai me acompanhar. Vou pedir, por favor, que você já compartilhe essa informação agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Gratidão a todos que são inscritos nesse canal. Vou deixar aqui um convite especial para você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreva e ative o sininho das notificações, porque é de graça. Ninguém cobra nada pelas informações aqui nesse canal. Forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado os seus comentários. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Desde o último dia 28 de março, que os negativados, ou seja, quem está com o nome sujo, foram liberados para solicitar o empréstimo de até mil reais na Caixa Econômica Federal. Os valores poderão chegar até três mil reais, caso o cidadão se enquadre na modalidade de microempreendedor individual MEI. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo os vídeos do canal, para ajudar aqui na divulgação. A iniciativa do governo pode contemplar aproximadamente 4,5 milhões de trabalhadores nos primeiros 12 meses do lançamento do programa. Para a pessoa física, pessoa que tem CPF, o empréstimo estará fixado no valor de mil reais, com taxas de juros mensais a partir de 1,95% ao mês e o prazo de dois anos para pagar. São 24 meses. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que o contratante, a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo de celular, o Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias úteis para análise. Então, as pessoas que tinham dúvida como contratar através do CPF, até mil reais para pagar em dois anos, com taxa de juros de 1,95%, através do aplicativo Caixa Tem. O programa de simplificação de microcrédito digital para empreendedores, o SimDigital, terá uma grande oportunidade para microempreendedores individuais contratarem um empréstimo de até 3 mil reais, que poderá também ser dividido em dois anos. São 24 parcelas. Os juros serão considerados baixíssimos com relação ao mercado, já que as taxas chegam aos patamares a partir de 1,99% mensal. A ideia é conceder o valor de 3 mil reais para microempreendedores com pouco acesso a esse tipo de crédito, incluindo quem está negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Pessoas físicas e MEIs que exerçam atividade produtiva com renda ou renda bruta anual de até 360 mil reais. O governo considera que as pessoas físicas são empreendedores individuais. É importante destacar que o valor deverá ser utilizado para o negócio do trabalhador, para o aumento do capital de giro, comprar, no caso aí, na compra de insumos ou investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção na atividade do trabalhador. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, no ato da contratação, nesse momento que você pediu empréstimo, o usuário deverá realizar uma declaração de uso da quantia disponibilizada por meio de perguntas, um quiz interativo sobre a educação financeira e o uso consciente do crédito de mil até três mil reais. Então a Caixa está liberando até três mil reais para negativados. Qual é o limite do empréstimo? Conforme informado no decorrer da matéria, a pessoa física, a pessoa que tem CPF, o limite de crédito, o valor é mil reais, o prazo de pagamento, dois anos, juros de 1,95 ao mês, 26,08 ao ano. Já o MEI terá um limite de até três mil reais, com prazo também de dois anos para pagar, juros de 1,99 ao mês e 6,68 ao ano. Quando poderei receber o valor desse empréstimo? As pessoas estão perguntando. Quando eu recebo esse valor? Então, onde pedir esse empréstimo? Onde solicitar o empréstimo de mil reais para pessoa física será liberado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Para quem é MEI, microempreendedor individual, o valor de três mil reais deverá ser liberado em uma agência física da Caixa Econômica Federal. Eu posso pedir microcrédito se eu estiver com o nome sujo, negativado? Então, a situação é que o cidadão, com o nome sujo, poderá solicitar um microcrédito de mil ou três mil reais. Terá acesso aos créditos, aos empréstimos, inclusive quem está com o nome sujo, os nomes negativados em instituições de análise de crédito, por exemplo, o Serasa e também o SPC Brasil. Então, como utilizar o aplicativo Caixa Tem? Depois de você baixar o aplicativo no seu aparelho celular, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo vai pedir que o usuário digitalize o documento de identidade e envie essa foto junto com uma selfie, uma fotografia dele ali, informando também a sua renda mensal, o quanto você ganha por mês. Você vai fotografar a sua identidade, vai enviar pelo aplicativo Caixa Tem, vai tirar uma foto sua, uma selfie, junto com o documento aqui, e depois vai informar a sua renda mensal. No caso do MEI, microempreendedor individual, o crédito deve ser pedido nas agências da Caixa Econômica Federal. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa e ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e também documentos da empresa. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês que tinham dúvida. Qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários desse canal para eu poder voltar em outras oportunidades no futuro. E assim que tiver mais informações como essa, eu vou trazer para vocês com exclusividade. Meu, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua paciência, as pessoas que me acompanham todos os dias. Vou fazer um convite especial para quem ainda não é inscrito. Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça. Mas não esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando as informações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho